Olá meus amores, então hoje eu estou indo levar a Julia na escola, como vocês podem ver, e eu vim para falar para vocês que eu estou fazendo o desafio dos 10 euros, já fizemos um desafio aqui em Roma no encontrinho, que era de 50 euros e dessa vez eu resolvi desafiar as meninas com 10 euros, vamos ver o que é que elas vão conseguir comprar e eu também, claro, então eu estou indo na escola agora, vou levar a Julia na escola, dá tchau pessoal Julia, dá bom dia? Tchau pessoal, então eu estou indo na escola, vou levar a Julia, vou levar vocês comigo, vamos gastar 10 euros agora comigo, olha a braça Está frio? Está muito frio Julia, olha os pombos, sempre que temos biscoito na bolsa, a Julia traz sempre biscoito para dar os pombinhos, né Julia? Aqui tem essa fontana desativada, esse é um parque, esse é um parque até grande, olha, e agora vamos na escola Eu vejo que está correndo, estou aqui parando para mostrar a vocês o parque Então gente, esse desafio foi tão legal lá quando eu esteve aqui no encontro em Roma, esse desafio foi muito legal, mas gastamos 50 euros e éramos em poucas, dessa vez eu vou desafiar várias meninas aqui e espero que elas concordem e queiram fazer esse desafio A Julia está comendo biscoito? O café da manhã, quando sai atrasada, ela vem comendo no meio da rua, ela vem pelo meio da rua e come Quando estamos atrasadas, aí a Julia come o biscoito A Julia está comendo aqui fora Então acabei de deixar a Julia na escola Acabei de deixar a Julia na escola e agora vocês vão vir comigo que eu vou comprar um monte de coisas com 10 euros Estão um pouco na praça para respirar, porque eu estava andando tão rápido De vez em quando eu gosto de sentar aqui para respirar, para pensar um pouco na vida Então é isso, eu vou sentar um pouquinho aqui e daqui a pouco eu vou comprar minhas coisas, o que é que eu preciso comprar? Eu vou deixar aqui abaixo na descrição o link das meninas para vocês irem lá conferir o que foi que elas compraram Bom, começou aqui umas gotas de chuva, né? Deixa eu abrir logo Então, já começou a chuva aqui em Roma e agora estou indo na loja Já abriu, estava esperando abrir, né? Porque aqui as lojas abrem 9 horas da manhã Ah, eu estou morrendo de frio, hoje está fazendo frio muito forte aqui Ai Jesus Então é isso, agora eu vou lá na loja e vou me esquentar um pouquinho, porque aqui está frio Olha aqui, está muito frio na rua, está chovendo agora Bom, a primeira loja que eu vou entrar aqui é a UP, espero que esteja oferta ainda Então, esse esmalte aqui está R$ 1,99 Muita coisa de 70% gente, a loucura Então, eu vou procurar Continuar procurando aqui Vamos ver se eu acho alguma coisa Já comecei a achar alguma coisa aqui para eu comprar Olha essa saia 5 euros, gente Eu queria comprar tudo de 2, 3 euros Mas eu não vou resistir a essa saia Deixa eu mostrar aqui para vocês, estou muito na dúvida agora Então, tem essa saia aqui que custa 4 euros, né? Já economizava E essa custa 5 Mas eu acho que como eu tenho um vestido já desse Do mesmo modelo disso aqui Eu vou pegar essa saia, mesmo custando 5 euros Gente, está um preço maravilhoso Então eu vou pegar a saia Então é isso, né? A saia custa 5 euros E vou gastar mais 5 euros Agora eu vou ali e vou ver o que é que eu gasto Bom, eu vou pagar agora a saia Depois eu vou em outra loja Para comprar outras coisas Então, meus amores, eu voltei Eu vou mostrar para vocês o que foi que eu comprei com 10 euros Eu estou muito feliz, né? Que eu consegui comprar uma oferta Então, aqui em Roma, aqui na Itália, aqui na Europa Acho que em toda a Europa funciona assim Quando é janeiro tem saldão, né? Eu boto a fora da estação Eles começam a vender tudo de inverno O que já passou do inverno Eles vão fazendo tudo saldão Tem até coisas de estiva também, verão E em junho, aí fica junho, julho Até agosto encontramos saldo também É o saldão que tem na metade do ano Então, são dois saldos muito importantes Janeiro já passou Mas, mesmo assim, as lojas estão recheadas de oferta Quando eu vejo a plaquinha 70%, gente É muito difícil de se controlar A única forma de eu me controlar é eu sair sem nada Sem dinheiro, sem cartão, sem nada Apesar que eu não compro coisas caras Eu compro muita besteira Isso é verdade Preciso me controlar, viu? Porque eu tô fazendo o desafio do porquinho Meu porquinho tá bem magrinho Eu não consigo botar mais nada nesse porquinho Né? Quando eu coloco, demora muito pra colocar Então, eu tenho que me policiar Mas os saldos estão acabando Eu resolvi fazer esse desafio com essa menina 10 euros É pouquinho Dá pra comprar alguma coisa? Dá pra comprar alguma coisa Então, eu vou mostrar pra vocês o que foi que eu comprei Vou começar com as coisas mais básicas Né? Primeira coisa básica Que quem mora aqui na Europa Sabe que isso aqui é uma coisa necessária Minha bolsa não pode ficar sem Então, meu estoque acabou Eu comprei, olha 1 euro Ah, e ele tava na oferta Porque isso aqui é uma marca Que ele custa mais, né? Então, paguei 1 euro Já foi aí 1 euro Vamos que vamos Com mais uma oferta Da Pantene Ele tá escrito RIT RIT é pra cabelo cachirrado Cabelo crespo, né? Então, eu comprei esse aqui O único produto aqui na Itália Que eu encontrei Que eu tô conseguindo me dar bem É a Pantene Quando eu não compro 2 em 1 Que é shampoo e condicionador Eu compro esse aqui É acabando e eu recomprando Dificilmente eu troco Porque eu me dou muito bem, né? Eu usava Antigamente eu usava da Garnier O Garnier é frutíssimo E o meu cabelo começou a ressecar De uma maneira Que eu não compro mais Então, eu vou pra Pantene Que vale muito a pena Então, eu paguei 1 euro Ele também custa muito a mais Olha, você já pode ver aqui O preço 3 euros Uma blusa, gente Nunca é demais Nunca falta Então, o preço dela Seria esse aqui, ó R$14,99 Eu paguei 3 euros Né? Ela é uma malha fria Se eu não me engano bem Ela é uma malha fria E eu gostei demais Né? Ó Ela é bem gostosa Deliciosa essa malha Acho que a malha fria Se eu não me engano, né? Então, 3 euros, gente De 15 euros Eu paguei 3 euros Pensa aí Aqui, deixa E olha que a loja Tá abarrotada de oferta, gente Eu só não fico comprando mais Porque eu compro demais 3 euros, 5 euros Eu não resisto Isso que tá errado, né? E pra finalizar minha compra Eu já mostrei aí no filme Que eu tava indecisa Mas no final das contas Eu peguei ela É a saia Que eu paguei 5 euros Gente, ela O preço dela O preço dela Olha 15 euros também Então, 15 euros Eu paguei 5 Eu tive um desconto de 10 euros, né? Olha Ela Ela é muito bonita, gente Então A blusa e a saia 8 euros Mas o shampoo E o lenço umedecido E o lenço Não o lenço umedecido O lencinho, né? De papel Esse foi Minhas comprinhas O desafio dos 10 euros Eu espero que vocês tenham gostado Eu vou desafiar as meninas, né? Então a primeira que eu vou desafiar É a Miss Demeter Vou desafiar também A Lini na Itália A Maria Que o canal dela é Pera Bêbada É, gente O canal dela é Pera Bêbada Vou desafiar a Maria Vou desafiar A Fatimia Cis Né? A Fatimia Cis Que eu encontrei aqui No Encontrinho de Roma Eu conheci ela No Encontrinho de Roma E desde então Ela se tornou Uma grande amiga também A Fatimia Cis A Pera Bêbada A Miss Demeter A Lini na Itália A Simone Guedes Do canal Fale Comigo Minha lindinha Vou desafiar você também Pra fazer esse desafio Dos 10 euros Eu quero ver O que você vai gastar Quero ver você comprar Com esses 10 euros Viu? Lindinha do meu coração Vou 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 desafiar também A Morando em Portugal Por Ana Barbosa Morando em Portugal Mas eu vou deixar o link dela Aqui na descrição Vocês vão lá e vão conhecer E a Camila Charles Da Espanha Também vou taguear A Camila Minha lindinha Vem a Liliane Freitas A Liliane Freitas Que ela mora na Espanha A Julia Cianpani Que ela mora na Suíça Vou taguear também A Jéssica Mãe de duas Na Itália Então essas meninas Que eu estou tagueando Vocês meninas Façam quando vocês acharem Que é possível Para vocês Não se sintam obrigada Espero que vocês façam Que esse desafio É bem legal Para a gente conseguir Demonstrar o que a gente gasta O que a gente pode Fazer com esses 10 euros Então esse desafio É bem legal Espero que vocês Que vejam esse desafio Façam também É bem legal Para se descontrair Mulheres já gostam Fazer shopping Esse é o meu recado de hoje Espero que vocês tenham gostado Grande beijo E até o próximo vídeo Tchau